Fala galera, é o seguinte, esse cara que veio tirar uma com nós aqui, roubou a fraca, derrubou eu no outro vídeo aí, ó. Ó o cara, cara, fogado. Calma aí, calma aí, você não quis jogar com ele, ó. Pegar na câmera aqui, vai dar B.O. pro você, hein. O cara é fogado. Vai dar B.O. pra você jogar na câmera. O cara é fogado, sabe brincar e tal. E o outro aí, roubou a fraca lá, quebrou a fraca, é ele mesmo, né, gato. Você perdeu pra ele, ó, o grande cara aí, ó, fechinha. Você é fechinha, viu? Você é fechinha, ó. Você é fechinha, ó. Vai, vai, faz, dá um peteleco aí, viu? Ah, vai. É fechinha, Dijão. Ó, Dijão, faz isso aí. Que fechinha, Zangado, ó, o cara tem que ir pra bola lá, ó. Sem ninguém, parado, ó lá, parado, sozinho. Sozinho, tá ele e a grama só. Olha lá, eu vou abaixar aqui. Ele joga muito, mas eu jogo muito mais. Muito mais, eu sou muito melhor que ele. Eu quero a porta, o desafio é entre os caras agora. Você vai aceitar? O moleque! Ó, para que nós não tem aí, ó, para que eu não tem isso. Tá lutando não, você tem que jogar bola. Quer jogar ou tem embora. Se tem embora, pode ir embora. É um maluco, eu falei pra você, Zangado. É um maluco, o maluco nunca tá com ele, é ele mesmo. Vai, Dijão, gigante, pega a bola, pessoal, tá? Fala o teu nome aí. Fala tudo isso. Sentindo, tá, hein? É você, velho? Por que ele não fala nada? Ele não fala pra nós saber quem é. Os caras é folgados, não. É folgado, não. É folgado, ele empurrou eu no chão lá, ó. Você é folgado. Agredir a gente, cara? Não, não, minha câmera não. Vai arredar o mundo na minha câmera, não. Ficou louco? Vamos agora, vamos agora. Vai, sai essa bola, Gigante. Ó, já pegou a bola aqui. Esse cara que não foi esse agora. Tentou passar o rolinho, deixou o Gigante no chão. Tá chamando o Gigante, hein? Tá chamando o Gigante. Vai tentar passar o chapéu. Não conseguiu, dominou. Agora, cara misterioso. Passa o rolinho, vai bater. Cavadinha. Muito ruim, é muito ruim, velho. Nossa, que cara ruim, Gigante. Não dá conta. Não conseguiu nem finalizar no Gigante. Vai perder pra mim. Eu acho que ele chutou uma bola na vida. Ele deu o lezinho mais ou menos em mim aqui. Isso é muito ruim. Olha o chute que você viu, velho. Sorta a bola, Gigante. Lá vai sortar a bola gigante. Agora, vai dominar a bola aqui. O cara, camisa do Santos na cara. Pra cima de Gigão. Lá vai ele. Vai tentar passar a caneta. Não conseguiu. Passou, cortou. Vai bater. E aí, de cacanhar. Não, louco, não louco. Não vai voltar, não. Vai fora, vai. Fogado. Vai, Gigante. Anima aí. Está tremendo esse cara aqui. Olha o tamanho do cara, Gigão. Olha o tamanho do cara. Olha o tamanho do cara, velho. Vai, vai, vai. Sorta a bola, Gigante. Agora, já sortou a bola gigante. Você não está ganhando uma, velho. Onde que ele está indo, Gigão? O cara é louco, tá de punho aí, velho. Lá vai ele. O cara é louco agora. Pra cima do Gigão. Que loucura. Pra cima do Gigão. Pedalou, pedalou. Agora, vai cortar. Passou do jeito que fiz. É vazio. É vazio. É vazio. O esquerdo bateu devagarzinho. Já não dá. Tem que ter um cês, né, gato. Não, que se brava... Tem que ter um cês. Vai lá jogar com o três, né. Vai lá, mano. Vai lá, os angados agora, galera. Agora eu quero ficar. Eu quero ver esse cara ganhar do zangado. Ele não dá conta. O Gigante já soltou a bola ali. Vamos ver. O maluco ali. Pra mim é um maluco, cara. Tá com a bola. Ele passou o zangado agora. O zangado não conseguiu. Ixi, mano. Tem ele ali. Passa. Nossa. Ah, não, cara. Não tem como. Tá fazendo graça esse cara aqui. Ô, zangado. Você vai deixar ele fazer graça? Você precisa de ser? Você vai deixar ele fazer graça? Você precisa de ser, cara. Pode ser, mano. O Gigante tá pegando nada no gol também. Pô, ele tá fazendo graça aí, ó. Ele não joga nada não, zangado. Vai lá. Mostra a tua habilidade pra ele. Humilha ele, zangado. Vai. Agora, zangado. É, agora a bola tá na mão do zangado, hein. Quero ver agora. Vamos ver, zangado. Nossa. Ali, zangado tentou passar. Ele pegou a bola. Nossa. Passou o goleiro. Vai fazer. Nossa. Dois. Ah, não, zangado. Ah, não dá, mano. Eu não tô acreditando. Dois gols no zangado também. Feito dois gols. Ele tá mostrando alguma coisa ali. Esse cara folgado. Olha lá, cara. Olha que cara folgado. Olha lá. Ô, Gigante. Quebra ele, Gigante. Olha o cara fazendo graça, cara. Ah, não. Tem que ser o C, Gigante. Tem que ser o C. Tem que ser o C. Tem que ser o Gigante. Agora, quero ver o Gigante quanto o cara ali. O zangado vai no gol. Gigante, humilha, cara. Ó, e é por tua culpa que perdeu a praca lá, hein? Você tem que recuperar. Você tem que falar pra ele. Ó, tem que falar pra ele, Gigante. Se você ganhar, ele tirar a máscara. Fala pra ele, Gigante, se ele topa. Você tem que tirar a máscara dela? Vai até revelar então, seu papá. Então, ali, parece que ele falou que sim, hein? Se o Gigante ganhar, ele vai revelar que ele ia já jogar bola zangada ali. Vamos ver esse cara mascarado aqui. Não sei o que. Pra mim, é um maluco. Faz uma graça. É um maluco, mano. Olha lá. As graças que ele faz, velho. Pra cima do Gigante agora ali. Tentou passar o Gigante. Chutou. Gol. Gol, cara. Gol do cara aqui. É um maluco. Pra mim, é um maluco, né? É um maluco, Gigante. É um maluco, mano. É ele. Ó, Gigante. Vamos, mano. Vamos ganhar o cara fazendo graça aqui. Ó, o cara folgado, cara. Quem que é esse cara? Ó, vamos ver quem que é, Gigante. Hã? Tipo um ninja. Um ninja? É mesmo, hein, mano? Um ninja, cara. Será que é um ninja? Zangado solta a bola de novo. Agora a bola sobrou pro Gigante, hein? Gigante com a bola. Agora o bicho pega. Vamos ver, Gigante ali. Passou o homem ali, mascarado. Chutou. Gigante empatou o jogo. Agora eu quero ver. Quem quiser, gente. Se fizer agora, a gente vai tirar a máscara dele, cara. Eu vou pegar ele pra ele. Vai, vai tirar a máscara dele, Gigante. Vai. Vamos ganhar, vai. É isso, Gigante. O Gigante tá confiante ali. Vamos ver. Zangado solta a bola. E será que a gente vai tirar a máscara dele? Vai revelar quem ele é. Quem será que vocês acham que ele é, galera? Vamos ver. Vamos comentar aí. Pra mim é o maluco. O Gigante falou que ele é um ninja, cara. O Gigante ali. O cara quebrou o Gigante ali. O Gigante tá com a mão nas costas. É, vamos ver o Gigante agora. Tá com a bola o Gigante ali. Vai pra cima dele, Gigante. Vai. Vai que é sumindo. Vai. Faz aquele golaço. Liga esse cara aí. Esse cara tá afogado. Vai, Gigante. Isso. Prepara. Vai. Isso. Ele tentou ali passar. O lixo pegou na cara dele ali. Bom, é. Esse cara tá afogando. Vamos ver. Gigante. Nossa. Já pelou ali o cara agora zangado. Vai. Sobrou pro Gigante. Vai dar uma... Nossa. Que golaço. Que? Como não? Por quê? Vai. Que bar. Tem bar aqui não. Já era, mano. Já era, Gigante. Já era. Já era, cara. Vem aqui. Aqui. Não, mano. Foi gol. Que não. Agora você tá aqui. Você não pode não, cara. Não vai saber quem você é. Não vai saber quem você é. Vai, Jogado. Pega aqui. Pega, Gigante. Vai, todo mundo. Vai, Gigante. Vai, Gigante. Atrás dele, Gigante. Não, mano. Não quero saber. Não, agora vai revelar quem você é, cara. Cansou, né? Cansou o folgado. Vai, Zangado. Seca ele aí. Não deixa ele fugir, não. O cara folgado. Agora tá triste aí, ó. Robô. Vai. Vai. Revela ele. Vamos revelar quem era. Agora. Eu vou por aqui. Vai. Agora. Revela, Gigante. Vai. Vai. Tira, Gigante. Tira. Tira que eu quero ver. Tá tirando, mano. Quem será que é? Nossa. Agora. Vai revelar. Ó, quer dele. Tira, Tira, Zangado. Tira, Zangado. Tem um gato ajudando aí também. Agora. Vai revelar. Nossa, o cara não deixa, mano. O cara não deixa. Olha lá. Quem será que é? O cara não deixa. Tira, Tira, Tira. Tira, Tira, Tira. Toma já não deixa. A gente breve. Legenda Adriana Zanotto